Calcula a área de um quadrado com o lado 6x menos 5y. Deixem-me desenhar o nosso quadrado. E todos os lados do quadrado terão o mesmo comprimento. E dizem-nos que o comprimento de cada um dos lados, que é o mesmo para todos, é 6x menos 5y. Então, a altura será 6x menos 5y e a largura também será 6x menos 5y. E se quiséssemos descobrir a área do quadrado, apenas temos de multiplicar a largura pela altura. Então, a área deste quadrado será apenas a largura, que é 6x menos 5y, vezes a altura. Vezes a altura, que também é 6x menos 5y. Portanto, apenas temos de multiplicar estes dois binómios. Poderíamos fazê-lo através de uma mnemónica para multiplicar dois binómios, se gostarem de memorizar coisas. Ou poderíamos lembrar-nos que isto é apenas aplicar duas vezes a propriedade distributiva. Então, podemos distribuir toda esta parte da magenta, 6x menos 5y, distribuí-la por cada um destes termos amarelo. 6x menos 5y. Se fizermos isso, vamos obter este 6x, este 6x vezes todo este 6x menos 5y. Então, 6x menos 5y. E depois, temos menos 5y vezes, e uma vez mais, toda o magenta, 6x menos 5y. E o que é que vamos obter? Então, temos 6x vezes 6x. Quando distribuo isto, vou agora aplicar a propriedade distributiva pela segunda vez. 6x vezes 6x é 36x ao quadrado. E depois, quando faço 6x, faço 6x vezes menos 5y. Obtenho 6 vezes menos 5, que é menos 30. E depois tenho x vezes y. Menos 30xy. E depois, quero fazer? Quero fazer. Estou a tentar introduzir aqui várias cores. Então, tenho este menos 5y vezes este 6x aqui. Portanto, menos 5 vezes 6 é menos 30. Menos 30 e tenho um y e um x. Ou um x e um y. E, finalmente, tenho a minha última distribuição para fazer. Deixem-me fazer isto talvez a branco. Tenho 5y. Não, tenho menos 5y. Vezes outro menos 5y. Então, menos vezes menos dá mais. É mais. 5 vezes 5 é 25. y vezes y é y ao quadrado. E, praticamente, acabámos. Aqui, poderíamos dizer, adicionámos apenas estes dois termos do meio. Menos 30xy menos 30xy será menos 60xy. Então, obtemos 36x ao quadrado menos 60xy mais 25y ao quadrado. Agora, existe uma forma mais fácil de resolver isto se a reconhecerem. Se reconhecerem que estou a elevar um binómio ao quadrado, que é essencialmente o que estamos a fazer aqui, isto é exatamente o mesmo que 6x menos 5y ao quadrado. Então, podem reconhecer um padrão. Se tiver a mais b ao quadrado, isto é o mesmo que a mais b vezes a mais b. E, se quisessem multiplicar isto exatamente da mesma forma que acabámos de fazer, aqui o padrão é a vezes a, que é a ao quadrado, mais a vezes b, mais ab, mais b vezes a, que também é ab, apenas trocámos a ordem, mais b ao quadrado. Mais b ao quadrado. Então, isto é igual a a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Esta é a forma mais rápida de olharmos para isto. Se elevarmos o binómio ao quadrado, teremos a mais b ao quadrado, que será a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E, se soubéssemos isto desde o início do problema, poderíamos simplesmente ter aplicado isto a este binómio elevado ao quadrado. Então, vamos fazer isso também. Se tivermos 6x, 6x menos 5y ao quadrado, poderíamos apenas dizer, bom, isto será a ao quadrado. Será a ao quadrado, que neste caso é 6x ao quadrado, mais 2ab, então é mais 2 vezes a, que é 6x, vezes b, que é menos 5y, menos 5y, mais b ao quadrado, que é mais menos 5y, tudo ao quadrado. E depois isto simplifica. 6x ao quadrado é 36x ao quadrado, mais... Na realidade, aqui vamos ter um sinal negativo, porque vamos ter 2 vezes 6, que é 12, vezes menos 5, é menos 60. Temos um x e um y, x e um y. E o menos 5y ao quadrado é mais 25y ao quadrado. Então, espero que tenham apreciado estas diferentes formas de resolver isto. Se reconhecessem imediatamente este padrão, e o soubessem aplicar, poderiam ter chegado aqui mais depressa. Não teriam de aplicar 2 vezes a propriedade distributiva. De qualquer forma, isso nunca estaria errado. De qualquer forma, isso nunca estaria errado.